o rapaz eu vou ensinar vocês como é que fazer um tiro de bola aqui no palácio primeiro você dropa o suado e aí é coisa assim agora ó mano você tem que matar de cima cada passo, cada passo, cada passo ó primeiro você vem aqui mata um ali mata outro aqui mata outro ali, entendeu?